Eu queria que esse fosse o primeiro a ser chutado, tá ligado? Os artistas fossem os primeiros a ser chutado. Mas deixa eu mostrar uma parada pra vocês aqui, que eu achei... É, tem uma grande discussão. Eu achei interessante essa parte aqui, é um videozinho rapidinho pra gente finalizar o vídeo. Que é o seguinte, a gente deu até essa notícia aqui, eu dei essa notícia lá no Linha de Frente. Segunda que estavam espalhando, parece que eu deu um tanque pra essa fita aí, não vou cravar o martelo, mas... Deu com a certeza. Que falou lá que os caras, se essa PL passasse, censurariam trechos da Bíblia. Viu esse papo? Sim, eu vi. Pois é. Foi um dos pedidos que fizeram pro relator. Então, e aí a moça da CNN aqui, a Daniela Lima, a Daniela Lima explicou. Entendeu? Pra você aí que não tava entendendo, ela explicou que isso é fake news. Agora, presta atenção na explicação, que essa explicação é maravilhosa. A bancada evangélica decidiu entrar com tudo. É evangélica e não evangélica. Já começa por aí. É a bancada evangélica. Mas tudo bem. É um lápis. Todo mundo erra. Eu sou da comunicação e entendo como é. A bancada evangélica decidiu entrar com tudo em cima, também por conta de uma interpretação bizarra e falsa, né? De que haveria ali veto a trechos da Bíblia. Não é, mas se você sair defendendo na rua que esses trechos estão dizendo, você na rua pode ser pego por racismo, por homofobia e até também ser acusado de assédio ou tratamento misógino. Então, não faça na rua que estão querendo que você possa fazer nas redes. Caralho, irmão! Isso aqui é maravilhoso, mano! Tá ligado? Isso aqui é o puro suco de Brasil, mano. Acho que é Iago o nome dele, mano. Iago... Deixa eu ver se é Iago... Esse aqui mesmo, ó. Iago Martins. Ele postou até um pedaço um pouco maior aqui, ó. Cadê? 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 Iago postou aqui, ó. Outro trecho, né? Eu gostei do que o Iago escreveu aqui, ó. Foi muito emocionante, ó. Ó, o Iago Martins escreveu o seguinte. Olha o argumento da CNN. Em resposta aos que estão dizendo que a PL vai nos impedir de postar versículos, ela argumenta que nós deveríamos ser presos por falar da Bíblia pra outras pessoas. Essa é a liberdade religiosa da esquerda brasileira. Confira, confia. A PL é pro nosso bem. Mas o engraçado aqui da postagem do Iago é quando você entra na postagem e lê os comentários, que é a galera escrevendo assim, ó. Será que se o Bolsonaro tivesse ganho, estaríamos correndo esse risco? Não era... Cadê aqui, ó. Não era a mesma coisa votar aí Bolsonaro e Lula? Porque ele mandou essa, tá ligado? Cadê? 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 Aqui, ó. Teve um outro mano que escreveu aqui que eu achei da hora também, ó. Ah, cadê? 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 Aqui, ó. Iago Martins, pastorzinho que fez o L. É que agora o povo cobra, nego. É a hora da cobrança. O que é engraçado é que é um barato que é assim. O barco tá afundando e ao invés da gente ajudar a tirar a água que tá entrando, a gente tá cobrando o cara que furou. Mas vamos ver de novo aqui, ó. Se liga, ó. Tá rolando muita pressão dessas big techs e de setores muito, muito, muito conservadores, às vezes relacionados à extrema-direita e muitas vezes com discursos reacionários. Dentro disso tá a bancada evangélica que fechou questão contra... Usando o alarde, alardeando... Mais ou menos. Tem pastor aí a favor, viu? Tem mais de um. Tem mais de um pastor a favor. Notícias, quer dizer, mentiras de novo, ilações, né? Eu vou citar aqui um integrante da bancada evangélica. Eu nem sei se ele formalmente o é, mas ele é evangélico e foi ele quem pautou na semana passada uma discussão enorme. Que ele disse, trechos da Bíblia serão proibidos de circular porque podem ser interpretados como discurso de ódio. Trechos que falam contra a população LGBTQIA+. E se você repetir na rua o que ele tá querendo que você possa dizer na internet, você pode ser indiciado por homofobia que prega a submissão da mulher ao seu marido. Oi, século XXI. Eu pago as contas da minha casa, né? E que fala... Que zera eu, que zera eu ter uma mulher que pagar sozinha as contas de casa, mas não. Olha eu aqui, mais um escravo trabalhando aqui. Maluco, você entendeu a fita? Você entendeu o bagulho? Não, relaxa, Cleide. A Bíblia vai continuar a mesma. Não vamos mover uma vírgula. Não sou de reescrever com a gente. Não, 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 não. Esse negócio de reescrever a Bíblia não é com a gente. Liberdade religiosa, Cleide. Liberdade religiosa. Mas você só não pode ler. Porque aí também você quebra nossas pernas, né? Se você ler, aí você já vai ser enquadrado, hein? Só não pode ler, sua danadinha. Maluco! Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Tchau. Tchau. Obrigado.